Fala o que passou Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue Sigo como outra na vida pensando em ti Sei mais que eu te quero, que eu não vou te saudar Sem você aqui, que eu não vou te saudar Sem você aqui Fala o que passou Digo que acabou, mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueceu, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que aconteceu Fala o que aconteceu, não é bem assim Diz que acabou, mas dentro de ti Nada mudou Fala o que aconteceu, não é bem assim Tem muito de nós dentro de mim Fala o que aconteceu, não é bem assim Fala o que aconteceu, não é bem assim Fala o que aconteceu, não é bem assim